E aí galera, vou fazer esse vídeo para responder uma pergunta de um comentário que teve, que é a pessoa no meu vídeo que eu botei uma bucha dessa lá do motorista, né, para corrigir a cambagem, né, e a pessoa falou, não, você corrigiu a cambagem e destruiu o caster, não, no meu caso particular não destruiu o caster, porque eu mantive o valor do caster igual, né, então até a medição antes e depois o valor se manteve igual, né. E como eu fiz isso, né, como é uma bucha excêntrica, né, o furo aqui dela é fora do centro, né, e essa é uma personalizada, o furo dela é um pouco mais além do que o de fábrica, né, então tem a de fábrica que às vezes corrigir a maioria das coisas, mas às vezes quando você tem algum problema na suspensão, é, você tem que apelar para uma bucha dessa, bucha dessa para tentar resolver, vai dar algum problema pequeno, problema grande, isso aqui não dá conta, mas enfim, olhando aqui de frente, né, o carro tá pra lá, a frente do carro, então a gente tem aqui, nesse sentido aqui o buraco, vai ser o do caster, então se o buraco tá aqui, descobriu que meu negócio não funciona de nada, parou de funcionar, então se o furo tá aqui, você vai ter um valor do caster e o valor do câmbio, né, da cambagem, quando você muda para uma outra bucha excêntrica, eu não vou fazer, conseguir fazer no outro aqui, porque o outro morreu, mas eu vou tentar assim mesmo, quando você vai botar uma bucha excêntrica, né, se tu simplesmente botar a bucha na mesma posição, você vai ter aqui, vai tá pra fora, né, então aqui tu vai afetar os dois valores, do caster e do câmbio, que não é desejável, né, então como ela, ela roda, simplesmente, você roda ela, né, se ela tava aqui antes, e tu tá colocando a excêntrica, e tu quer corrigir a cambagem, tu vai girar ela, de forma que, nesse sentido aqui, ela se, ela permaneça, o buraco, o furo dela, na mesma altura do caster, só que na cambagem, ela vai tá mais pra fora, então você faria ela, por aqui assim, girar, de forma que ele fique nessa, mais ou menos nesse aqui, no meu desenho super mal feito. Então, você gira ela, pra manter. Então, se tu não tá numa original assim, aí com a cambagem, quando você parte pra uma bucha dessa, que é mais excêntrica, você gira um pouquinho mais, pra ele manter, no mesmo plano, o mesmo valor de caster, só que aumentando, o valor da cambagem. Ou o contrário, né, se tu quer corrigir o caster, sem alterar a cambagem, né, tu vai colocar de forma girando, que ele vai aumentar o valor do caster, mas vai manter inalterado a cambagem. Então, basicamente, esse é o grande truque, na hora de você colocar essa coisa. Antes de você tirar a anterior, tu vai marcar com uma caneta no braço e na lateral aqui, pra ter a posição que ela tá no carro. Uma vez que você tá mandando marcado essa posição, você vai pegar a nova, você vai regular num papel, fora do carro, e vai marcar. Essa marcação é a que você vai ter que colocar no carro. Porque se tu for deixar, pra colocar, depois levar no autocentro pra calibrar, é mais complicado. Tem que levar no autocentro. O ideal é que se leve no autocentro apenas pra medir, pra confirmar que a sua regular está bem feita. Esse é o ideal. Porque isso aqui no autocentro é terrível. Porque eles não tem ferramenta pra mexer nisso aqui. Então, geralmente, eles querem botar uma chave grifo, ou uma chave inglesa monstruosa, ou qualquer outra coisa, que rasga a coifa do pivô. Eu já perdi muita coifa de pivô por causa disso, porque o cara lá no autocentro não tinha ferramenta, usou qualquer coisa, rasgou a coifa, e pronto. Quem vai trocar a coifa, ah, ele não tem ferramenta, não consegue trocar, não tem, é briga à toa. Então, melhor evitar o estresse. Pra evitar o estresse, regule em casa, e leve no autocentro pra conferir. Então, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.